Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui de PKXD a gente vai criar os personagens de Bob Esponja Então se você gosta bastante aqui de vídeos onde a gente cria personagens de diversos desenhos, séries e tudo mais Já deixa aqui o seu like, se inscreva e ativa o sininho E quem comentar qual é o seu personagem preferido, comenta aí Quem comentar vai estar ganhando um super coração Porque o meu personagem preferido é o Patrick Estrela junto com o Bob Esponja Então vamos criar todos eles agora aqui no PKXD, tá bom? E olha pessoal, basicamente deixa eu abrir aqui o menu de criação Porque a gente vai criar aqui diversos personagens irados E o primeiro que a gente vai fazer hoje vai ser o Patrick Estrela, que é o mais fácil, né pessoal? Primeiro vamos colocar aqui ele com a cor rosa Vamos deixar ele totalmente carecão assim E como não tem pra gente deixar ele sem camiseta A gente vai ter que fazer uma coisinha aqui Que eu não sei se vai combinar tanto, ó A gente vai ter que camuflar ele desse jeito E agora pessoal, depois disso A gente pode até deixar ele com a cor mais forte, né? Mas isso aí já vai ficar muito feio Então deixa assim E agora a gente vai ter que pegar um short todo verde, ó E tá quase pronto aqui o Patrick Estrela Porque ele anda descalço e também sem luvas nenhuma, né? E como o Patrick Estrela ele é meio bobalhão Eu vou colocar aqui uma cara como se ele estivesse fazendo um montão de palhaçadas Então deixa eu ver aqui Hum, a cara perfeita pra ele, né? Até agora eu não achei nada Na dica de na dica Cadê aquela cara que ficou lá desse jeito? Aqui, achei E tá pronto Está criado aqui o nosso querido Patrick Estrela Mas antes, deixa eu tirar aqui essa mochila de ovos da Páscoa Pra criar aqui e deixar exatamente do jeito que tem que ser O Patrick Estrela Porque agora pessoal, a gente vai criar o Bob Esponja Deixa eu colocar aqui uma cor toda amarela desse jeito Vamos pegar também uma roupa branca, pessoal Porque a camiseta dele é branca E somente depois vem tipo a calça Não, na verdade o short é marrom, né? E deve ser tipo um suspensório Mas como não tem, já é fazer do nosso jeito aqui Porque eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso Então olha, dá pra gente colocar um montão de roupas aqui Tipo essa, dá pra colocar E bugou aqui ainda Eu vou usar essa daí Que ficou bem legal Ou eu uso essa daqui, ó Qual vocês acham melhor? Ah, eu gostei dessa Então eu vou usar essa E depois eu só tenho que encontrar aqui Um tênis marrom Mas qual tênis marrom? Tem esse E eu acho que esse aqui fica legal também, ó Pronto, criei aqui isso E agora pessoal Eu tenho que colocar também Mais alguma coisa pra terminar aqui O Bob Esponja Tipo, por exemplo, pessoal Colocar aqui, é... Um chapéuzinho Tipo, pra representar o do Bob Esponja Só que eu acho que não vai ter nenhum chapéu de chefe, né? Então, vamos usar esse aqui mesmo Que não tem problema E pronto Criamos aqui o Bob Esponja Do nosso jeitinho aqui Não ficou feio Ficou até que bem legal E só faltou Eu colocar ele aqui Todo sorridente Tipo, essa Essa cara aqui dele Que ia combinar muito, olha Essa aqui Pronto Criamos aqui o Bob Esponja E agora Vamos criar aqui O Lula Molusco E o Lula Molusco, pessoal Ele é bem mais fácil também Porque ele é mais um dos personagens Que é careca, né? Ele não tem nenhum tipo de cabelo Nenhum tico Nem nada Ele usa também Uma roupa marrom, né? Uma blusa marrom Eu vou colocar essa daqui, né? Porque tem que ser meio que um apolo E ele não usa calça, né? Então eu tenho que deixar ele cinza Mais ou menos dessa cor E encontrar uma outra calça Que seja exatamente Desse mesmo tom Pra não ficar tão ruim assim Não é? Então Pelo jeito Eu acho que não vai ter Então A gente pode fazer outras coisas Tipo, por exemplo, ó Deixar ele mais ou menos branco Porque aí A gente pode colocar Uma calça mais branca E aí não vai ter tanto Destaque assim Diferente, sabe? Então eu vou usar Isso aqui Não vai deixar ele Menos ou mais igual E o sapato também Não tem como Então é melhor a gente usar Todo branco essa parte Então deixa eu usar isso aqui Vai ficar mais ou menos Desse jeito, né? Com o sapato da Luluquinha E agora eu tenho que colocar Ele com uma cara de bravo, né? Que ele sempre fica emburrado Desse jeito, ó E pronto Criamos aqui O Lula Molusco Muito legal mesmo De verdade Eu curti muito Essa minha versão Do Lula Molusco Aqui no PKXD E agora, pessoal Vamos fazer aqui O Sr. Sirigueijo No PKXD, né? Então deixa eu abrir aqui Vamos continuar fazendo isso O Sr. Sirigueijo Ele é todo vermelho Assim, ó Desse jeitinho Aqui mesmo E ele usa A roupa Dessas seguintes cores Um azul claro E outro azul Um pouquinho mais escuro, né? Então deixa eu ver aqui Essa camisa aqui Tá perfeita pra ele Dá pra usar mesmo De verdade Então eu já vou colocar ela Junto Uma outra calça, né? Tipo, mais ou menos Mais clara assim, né? Desse jeitinho aqui, ó Pronto Na verdade é inverso, pessoal É aqui Que é mais escuro E lá em cima Que é mais claro Mas como não vai ter Eu vou ter que usar Mais ou menos desse jeito, né? E o Sr. Sirigueijo Ele não usa nenhum tênis Só que eu acho que tem como Dá atenção Deixar desse jeitinho aqui, ó Que vai ficar Exatamente igual Ao Sr. Sirigueijo Mas a gente pode também Colocar, pessoal Uma luva Se eu não me engano Tem aqui, ó Que vai deixar A mão dele um pouquinho maior Parecendo a de um caranguejo, ó Então conseguimos criar Aqui o Sr. Sirigueijo Eu queria colocar Como se ele estivesse Vendo um montão de dinheiro, né? Porque o Sr. Sirigueijo Ele é apaixonado por dinheiro Então pronto Já coloquei aqui E ficou incrível mesmo Eu super curti Essa versão Do Sr. Sirigueijo E agora, pessoal Pra finalizar o vídeo Vamos criar Mais um personagem Que eu tenho certeza Que você adora Que é a Sandy Que é a amiga do Bob Esponja, né? Que é basicamente Uma esquilo Que vive no fundo do mar Então Vamos criar Todos eles agora Ou Eu posso criar o Plankton Eu vou criar o Plankton, pessoal Porque o Plankton Eu acho ele um pouco mais legal Apesar De ele ser um vilão Meio que malvado, né? Mas A gente pode criar o Plankton Basicamente Dessa cor aqui E podemos tentar Colocar ele Com um olho só, né? Só que eu acho isso impossível Então é melhor A gente colocar ele Com um olho gigantão Assim, blum Bem grande Então eu vou colocar Esse olho aqui No Plankton E também eu tenho Que encontrar aqui Uma roupa Que seja do mesmo tom Dessa, né? Só que eu acho Que vai ser impossível Da gente conseguir encontrar Algo parecido Na verdade nem tanto, né? Dá pra gente usar Essa daqui sim Então vamos usar ela E eu vou tirar também Essas luvas Porque o braço do Plankton É bem, mas bem pequeno E também, né? A parte das calças A parte das calças Não tem uma calça Muito parecida, né? Pode ser que a gente Encontre alguma coisa Mas eu acredito Que não vai ter Então é melhor A gente colocar Tipo Essa daqui Não Essa daqui Ficou muito feia Essa daqui Não Bem não vai dar Então tá Eu vou deixar Mais ou menos assim E agora Está basicamente Criado o Plankton Só que o Plankton Ele usa Antenas, né? Será que tem algum cabelo Que dá pra gente falar Que é antenas? Tem esse aqui, não é? Dá pra gente falar É só a gente pintar Da mesma cor de pele Melhor Eu vou colocar Ele com a cara De malvado também Por quê? Porque o Plankton Ele é meio mal Às vezes Porque ele quer pegar A fórmula Do Hambúrguer de Siri Então já tô aqui Deixa eu pegar aqui E vamos chegar lá No salão de cabeleireiro Pra gente ver Como vai terminar O Plankton E encerrar aqui A aventura de hoje Então Pronto Acabei de chegar E vamos ver Se tem a pintura Perfeita A cor de cabelo Ideal pra gente Tem essa, né? Então acho que eu vou Dessa mesmo Ou essa daqui Essa daqui ficou melhor Então pessoal Aqui criamos o Plankton Tá mais pra uma menina Do que um Plankton Um Plankton menina Então pessoal É esse o vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E é isso pessoal Um abração Do seu amigão Do seu amigão Leon o leão Tchau E aí felinos Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos Do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo Anterior A esse E também Não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever No canal E Um abração Do seu amigo Leon o leão